... Miguel, os homens estão a entrar na presidência. A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! 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 Alicine! Ai, ai, ai! communities Aleluia! 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 A segunda volta, a gente dança. Vamos lá, o Lugia, que é mais difícil. Soja um ale? Aaaaaaaahhhh! Aaaaaaaahhhh! Aaaaaaaahhhhh! Aaaaaaahhhhh! Aaaaaaaahhhhh! Aaaaaahhhhh! Aaaaaahhh! Aaaaaahhhhh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Boa! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.